Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do projeto aqui do Cyberfusca E no vídeo passado eu fiquei devendo algumas coisas aqui na interna que vamos resolver nesse vídeo Então vamos finalizar essa parte aqui de dentro do projeto Então é isso aí galera, bora pro vídeo Aí galera, coloquei essas molinhas aqui nas quatro portas pra evitar ficar vibrando muito a porta E também vai dar uma certa pressão ali, na hora que você abrir a porta ela vai meio que dar uma saltada pra fora né A ideia é essa, vamos ver como é que vai ficar Já fiz as três portas aqui e agora eu finalizei essa daqui ó, agora a gente vai fazer o teste né Já coloquei na bateria ali ó, só que a bateria tá bem fraquinha galera ó Tá puxando, mas não tá puxando com tanta força Então pode ser que a gente tenha que ajudar ela a abrir, mas vamos ver Ó, trancou, fechadinha Daqui de cima dá pra ver ó, a mola tá sendo um pouco pressionada Agora vamos tentar abrir Ó, como eu falei pra vocês, a bateria tá fraca Então não tá acionando Era pra ela puxar, só que como tá muito fraca não tô dando conta Então a gente vai dar uma pressionadinha na porta E vamos acionar É, pelo visto deu certo galera A gente consegue até fazer umas, colocar alguns ajustes também Eu posso colocar uma base aqui com regulagem Dá pra gente fazer várias coisinhas Agora que as quatro portas então tá trancando, já tá com as molinhas ali Vamos passar pra outra etapa né, que é aqui na parte interna A gente tem que dar um talento aqui né Já deu uma organizada nos fios, já marquei todos os fios Até comecei a fazer uma listinha aqui ó Um rascunho da parte elétrica né Pra não ficar perdido numa futura manutenção Então eu tô ajeitando essas coisinhas aqui Pra gente vir com as forrações internas E também temos que lavar os bancos Porque os bancos tá tudo sujo Semana aí, passado um gato até subiu no banco Nem viu aqui, fiquei sabendo só depois ó Vamos lavar esses bancos aqui então Pra eles ficarem secando Pra depois a gente continuar aqui na interna né Terminar de ajeitar esses fios E vir com as forrações aqui E aí Se inscreva no canal. Por nada não, mas olha que diferença que deu isso daqui. Nossa, mas vai ficar bom demais. Tirou toda aquela sujeira que tava aqui, ó. Porque o dia que eu instalei os bancos ali pra ver, eu sentei pra regular ali, né, pra ver como é que ia ficar. Aí minha roupa tava muito suja. Aí eu sujei muitos bancos. Mas vai ficar bom, viu? Vamos terminar de limpar aqui, então. Esse daqui eu já limpei ele, olha aqui. Só que ficou bom. É, vamos fazer a limpeza desse aqui, então. Aí galera, os bancos estão todos limpos. Vou mostrar aqui pra vocês agora como que ficou. Como que muda, hein? Olha só. Já melhora demais mesmo. Agora os bancos tá tudo limpinho. Pronto pra gente devolver eles ali pra dentro. O outro eu lavei ele aqui no lugar, ó, pra não ficar sujando ali, né. Já deixei ele aqui, olha que diferença, galera do céu. Muda muito mesmo. Agora é só carpetar aqui dentro. Já tava organizando aqui, ó. Eu aspirei aqui. Organizei, já colei os filtros, tá tudo no jeito. Agora é carpetar e devolver os bancos, né. As partes elétricas, como eu mostrei pra vocês, já tô fazendo, ó. Pra não ficar perdido numa futura manutenção. Deu tudo certinho. E é isso, galera. Os banquinhos ficam top. Foi tranquilo de limpar. Não deu muito trabalho. Ainda mais com a ajuda dessa máquina aqui, ó, da Kacher. Essa daqui é uma aspiradora. Vocês acreditam que ela é 3 em 1, galera? Ela aspira pó, aspira água e ainda sopra. Dá pra acreditar nisso? E ela é muito compacta, olha aqui o tamanho dela. Muito leve, compacta. Top demais, viu, galera. E essa máquina aqui, ó, na loja do Mecânico, tá numa promoção lá muito boa. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu abri o site aqui. Abri aqui pra vocês verem o aplicativo da loja do Mecânico, ó. Ela tá saindo por R$ 877. Quer dizer, tava, né. Porque agora tá com 19% de desconto. Então tá saindo por R$ 640, galera. E ela já vem com os kitzinhos dela tudo, olha só. Pra você limpar ali os estofados, né. Você pode estar aspirando, igual eu falei pra vocês. O pó, a água ou até mesmo assoprando. Então é uma máquina, assim, muito boa mesmo, viu. Ela já me ajudou bastante aqui na limpeza do projeto. Eu vou continuar usando ela, né. Eu uso muito no meu carro particular também. Cara, muito boa mesmo. Sério, indico muito pra vocês, galera. Ainda pode usar o meu cupom de desconto pra ficar mais barato ainda. Então eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição. Dessa máquina aqui da Caixer. Também vou deixar o cupom de desconto. Que é TIL08. Tudo junto e tudo maiúsculo, beleza? Então é só usar aí pra vocês ganharem mais desconto. E ainda pode dividir no cartão, galera. Então é isso aí, ó. Procura ela lá na loja do mecânico. Porque vale a pena, viu. Pensa numa máquina que ajuda demais. Sério mesmo. Então é isso aí, galera. Aproveita. Agora, então, vamos voltar aqui pra parte interna, né. A gente tem que fazer os forrinhos de porta. E também temos que carpetar ali pra gente finalizar essa parte. Então, bora. E aí, galera. Por aqui é um novo dia. Chegou algumas coisas que tava faltando aqui pra gente finalizar aqui a interna do Cyber Fusca. Vamos ali pra vocês verem. Galera, vocês devem estar escutando um zunido no fundo aí. É porque chegou a época de cigarro. Então, época de cigarro, né. Como elas cantam muito alto. A câmera pega muito. Então, provavelmente vocês devem estar escutando. Mas é tranquilo. Depois eu vou ver se eu pego uma cigarra. Se aparecer alguma aqui perto. Só pra vocês verem. Às vezes alguém nunca viu. Mas é isso aí. Olha só o que chegou aqui pra gente. Chegou tecido pra gente forrar toda a interna ali do projeto. Olha só. Vamos forrar tudo ali agora. A madeira também já chegou, ó. Já tava fazendo alguns recortes. E é isso. Bora finalizar essa interna aqui agora, né. E antes de finalizar essa parte interna aqui. Eu preciso fazer uma coisa. Eu vou ter que tirar as duas rodas da frente. Pra eu fazer uma solda aqui, ó. Tem que soldar uma chapa aqui nesse lugar, galera. Pra depois a gente vir com a forração. Então, vamos finalizar isso aí agora, né. Porque eu tô muito ansioso já. Então, bora. Tchau, tchau. O primeiro foi o de porta, então, tá pronto. Olha só. Já tem as marcações dos furos aqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou encaixar ela aqui e vou ribitar no lugar. Por que ribitar, galera? Porque eu creio que ribitando vai ser mais fácil uma manutenção. Não vai ficar com aqueles parafusinhos, né. Acho que vai ficar meio estranho. O ribit já dá um acabamento bem mais bonito. Eu também já vou aproveitar e jogar uma cor no ribit junto pra não aparecer. Então, eu acredito que assim vai ser bem mais fácil, olha só. Vou encaixar aqui pra vocês e ver como ficou, ó. Aí, ó. Agora é só vir parafusando tudo. Parafusando não, furando. E depois vim colocando os ribits. Eita, ficou bem legal, hein. Eita, ficou bem legal. Forro de porta já tá aqui secando. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Joguei o mesmo material que eu joguei lá no painel pra deixar com ar de textura. Eu acho que ficou bem legal. Vamos ver como que vai ficar ali instalado, né. Eu creio que vai combinar bastante com a interna, né. Todos os detalhes ali pretos. Então, acho que vai ficar bem bacana. É, enquanto seca aqui, vamos fazendo outras coisas ali agora. Vou mostrar pra vocês. A gente tem que começar a dar uns acabamentos aqui agora, né. Nas partes de porta aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Vamos dar acabamento aqui e deixar secando também. Deixa eu aproveitar e jogar uma cor, ó. Tem que passar o flap aqui, ó. Então, vamos deixar isso aqui tudo no jeito agora, né. Enquanto seca ali pra gente vir instalando as madeirinhas aqui nas portas, né. E a parte interna aqui também já tá tudo pronta. Olha só. Só a gente vir com o carpete. O carpetão tá ali. Então, bora. Tava fazendo o linchamento dessa porta aqui e olha só quem resolveu aparecer aqui, ó. Aí, ó. É esse bichinho aqui, galera, que tá fazendo esse barulho aí no fundo, ó. Isso aqui que é uma cigarra. Ela costuma ficar em árvore. Tem muita árvore aqui perto. Ela fica em cima das árvores. Fica em poste também. Olha só. E elas cantam, né. Acabou de aparecer aqui agora. É isso aí, ó. Vou voltar aqui aos trabalhos. Vou lhe soltar ela e voltar a trabalhar. As quatro portas, então, já tá pronta pra receber aqui os forros de madeira. Enquanto eles ainda estão secando lá, vamos fazendo outras coisas, né. E, ó. As portinhas ficaram bem legais. O acabamento ficou bem bacana, né. Vamos ver como é que vai ficar tudo montadinho pra gente ver se vai ficar legal, né. Enquanto seca ali também, vamos fazendo as forrações internas aqui agora. Pra deixar parecendo nenhum tipo de lata. Então, vamos colocar os carpetes aqui, ó. Pra deixar mais bonitinho, né. E tirar um pouco a acústica também que vai ter, né. Porque como tem muita lata, vamos ver se a gente consegue tirar um pouco de acústica com o tecido. E também deixar mais bonito. Então, bora. Vamos começar aqui pela traseira dele, né. Tá ficando muito legal essa parte interna aqui, galera. Tava muito ansioso. Então, vamos finalizar esse aqui logo. Bora. Ó, a cigarra voltou a cantar, ó. Tinha dado uma parada. Mas agora elas voltaram com tudo. Tô passando aqui uma cola de contato. Já passei no tecido. O que acontece? Eu ia usar spray aqui, só que eu não achei. Então, vou ter que usar esse aqui mesmo, vamos ver. Eu acho que não vai dar pra fazer tudo com essa aqui, não. Caso acabar, eu vou ter que ir na outra cidade. Pra ver se eu acho a de spray, porque é bem mais rápido. Essa daqui demora muito, ó. Agora dá certo. Pro lado de lá eu já coloquei um pedacinho. Vai ficar legal isso aqui, né. Acabei de colocar os dois forros dessas duas portas aqui, ó. E olha só como que ficou legal. Ficou bem simples. Como é o próprio projeto, né, da Cybertruck. Eu acho que combinou bastante, galera. Tudo retinho, ó. Aqui embaixo fica o... Eu coloquei o botãozinho de abrir a porta aqui embaixo. Porque eu poderia colocar ele aqui em cima, ó. Só que o que ia acontecer, galera? Como o acrílico desce e sobe, é... Como ia passar fio aqui, ó. Tava meio com o perigo do acrílico descer ali e tirar o fio ou cortar o fio. Então, eu preferi deixar ele aqui embaixo, mais escondidinho. Só que dá pra clicar nele de boa. Porque tem um espaço bem considerável aqui, ó. Então, isso é tranquilo. É até legal que parece que não tem nada aqui que vai abrir a porta, né. Acho que ficou bem bacana. Eu falei que ia pintar esses rebites de preto. Mas eu acho que eu vou deixar assim. Porque vai combinar com esse cromado que tem nesse botãozinho de abrir a porta aqui. Eu acho que vai ficar bem legal. A manivela deu tudo certo. Olha só. Depois eu vou ver se eu acho um acabamento que encaixa aqui, ó. Pra gente colocar. Acho que vai ficar bem legal. De cá foi a mesma coisa, né. Falta só terminar de rebitar aqui agora. Mas já tá tudo no lugar. Esse lado de cá já tá pronto. Eu coloquei os bancos traseiros aqui, ó. Pra guardar eles aqui. E olha só como ficou a forração, ó. Ficou bem legal. Só que eu tava olhando. Eu vou ter que fazer mais forração aqui, ó. Pra não aparecer também. Ou eu posso pôr uma madeira aqui, ó. Faceada. Bom, vamos ver o que eu vou arrumar aqui, né. Vamos estudar isso aqui certinho. Eu acho que colocar uma madeira aqui. Fica legal. Mas tem uma surpresinha no próximo vídeo pra vocês. Eu vou ter que decidir o que vai ser aqui, ó. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Queria trazer essa encarna pronta nesse vídeo. Mas infelizmente não consegui. Isso aqui é muito demorado. Esse processo aqui de acabamento demora demais. Mas muito mesmo, galera. Sério mesmo. Deu muito trabalho fazer aqui essa parte de forrinhos aqui. Aí vem a parte de colocar os carpetes também. Que é muito demorado. Com aquela cola que eu tô usando ali. Não vai render muito. Eu vou ter que usar a de spray mesmo. Então eu vou ter que comprar ela. Vou ter que ir na outra cidade buscar. Pra render mais. Porque assim vai demorar muito. Mas a interna já tá meio caminhandada. Os bancos já estão fixados. Os dois da frente. Esse daqui depois eu vou tirar só pra fazer aquela forração ali. E é isso. Falta pouquinho agora, né. Pra gente finalizar aqui o projeto. Ó, aqui ó. Já deixei as duas madeirinhas guardadas. Com o carpete. Pra gente continuar então depois. Canseiro, viu galera. Já é mais de 8 horas da noite. Próximo vídeo. Vamos dar um grau aqui, ó. Nas rodas do projeto. Vamos ver o que a gente vai arrumar. Se a gente vai colocar um pneu maior. Um pneu mais fino. Vamos ver o que a gente vai fazer, né. No próximo vídeo. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E valeu. Tchau. 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 Tchau.